Eu queria até aproveitar a oportunidade de mandar um grande beijo a todo o pessoal de Mucuri, que eu estive lá na sexta-feira de carnaval ao pessoal de Prado, que eu estive no sábado e o pessoal de Alcobaça, que eu estive na Bahia também, que eu estive no domingo Cheguei aqui ontem, dei entrevistas, fui no camarote da Claudinha, lá no Largadinho na Barra e hoje estou aqui com vocês, daqui a pouco com o Saulo Fernandes e mais tarde, à noite, na Barra com o Chicletão do Voa Voa Eu quero falar uma coisa assim, muita gente às vezes está em casa assistindo e apesar do carnaval, tem os seus desânimos Silvano Salles é um cara que ele veio, você trabalhava como feirante Imagine só, hoje em dia é um dos cantores de maior sucesso Mas ele veio de um trabalhador Da Bahia Estamos com uma música nova aí, que já foi pro Cidadão como o Longo Hit do Verão Uma das músicas mais tocadas, já no Brasil também Depois que eu fiz o programa do Ratinho, lancei a música nacionalmente Primeiro lançando com vocês aqui na TV Aratu E depois nacionalmente no programa do Ratinho, que é mais ou menos assim Olhou, pirou, entrou na minha doblouca Tem o carro da balada, é o carro do amor Novo Hit do Verão Um abraço pra Kardec que está estourando Kardec e Franco Fiúza também Pra que as pessoas também me tenham como exemplo nesse sentido Porque tudo na vida é possível quando a gente segue o nosso dom, a nossa carreira, a nossa vontade Com dignidade, respeitando os outros, dá isso aqui O resultado é o sucesso Mas Silvano, com certeza Silvano, me diz uma coisa A gente viu que Pablo passou aqui Tomate falou, os maiores cantores de Axé Que realmente ele tem toda a razão Você inclusive veio um pouquinho antes de Pablo Pablo está vindo aí Rapaz Levando o nome do Arroja pro país inteiro Assim como você também está fazendo Como que é a relação de vocês Você, o Nira, com o Maracosta, com o Pablo Como que é a relação fora palco Tem rivalidade? Não, não existe isso de rivalidade Somos amigos, entendeu? E é isso aí Tanto com o Pablo, com o Maracosta Com o Asas Livres Tem o A2 também Tem o Frank Alex São tantas gentes boas No cinema musical, mas salendo a rocha E agora tem a galera do Sertamengo Que também abraçou o Chico Está abraçando, está abraçando Está divulgando mais e mais também Quer dizer, então Está bacana E tem espaço para todo mundo, né Alex? Com certeza Tem espaço Tem você que fala Ah, não sei o que É, imagina o Natal de Arroja Pô, massa É bom que fortalece o movimento Se o Arroja está fazendo esse sucesso Olha aí, Ziriquidum Agora me diga uma coisa Você já levou esse negócio dessa doblô Você se inspirou em quem Para fazer essa música aí, meu amigo? Quem fez a música foi o nosso amigo Kardec Souza Que foi curiosa Você não entra em nada, né? Mas eu queria deixar bem claro Que a doblô já está na mão Já está personalizada Já está com frigopar O som batendo certo Ah, está lindo de novo Olha que imagem bacana A senhora ali, ó Fazendo a dancinha do Ziriquidum O Silvano Aproveitando aqui já para encerrar Antes de você ir embora A gente não pode deixar De colocá-lo na sala justa, Daniela Prata Ah, estava demorando Todo dia é isso Vai, vai você Olha a imagem Olha a imagem aí Olha que imagem bonita A senhora ali, ó Dançando aí o Ziriquidum Que é uma forte candidata A música do Carnaval E a gente quer saber Na sua opinião Antes de você ir embora Qual é a música do Carnaval? Ó, eu tenho três opções Por favor Posso falar as três? Ó, tem a da minha rainha, né Iberto Sangalo Que é a dançando A da Claudinha Leite também O Largadinho E a Sinturidum Dos meninos aí Do filho de Jorge Com certeza Com certeza Silvano, meu querido Não, eu mando Na sua conversa Eu vou falar as três Pronto Eu quero agradecer Eu sei que você tem que sair Porque o Eva já vai sair Já está se preparando E você vai fazer uma participação lá Muito obrigado mais uma vez Pelo respeito Pelo prestígio Que você tem aqui Com a galera do SBT Folia Com o SBT Com a TV Era Tour Com você que já é de casa Obrigado de verdade Passe por aqui, velho Arrebentando Que esse momento Vai entrar pra história É o final de um ciclo A despedida de sal Da banda Iberto E que você vai estar lá junto com ele E depois eu vou saber Essa história dessa doblou Eu queria aproveitar E mandar um grande beijo A nossa mamãe Celisa Celisa Um beijo pra você E mandar um grande abraço Também a todos os turistas Que estão aqui Que está aqui no Carnaval de Salvador Parabenizar nosso grande prefeito A Sene Neto E agradecer também A todo o povo baiano Que com certeza Deu a sua oportunidade